Elton, ela vai arriscar, bateu direto pro gol, gol! Elton, ela vai arriscar, bateu direto pro gol, gol! Elton, ela vai arriscar, bateu direto pro gol, gol! Com categoria, lançamento do Tauban, vai chegando o Elton, em cima do goleiro! Voltou pro Elton, ainda Elton, pode colocar na área, pro Badin que vai fazer, gol! Com categoria, lançamento do Tauban, vai chegando o Elton, em cima do goleiro! Voltou pro Elton, ainda Elton, pode colocar na área, pro Badin que vai fazer, gol! Lançando aqui pelo lado direito, quem recebe é Guilherme Della Torre! Ainda Guilherme, mandou do outro lado pra Elton, vai saber, fez o goleiro! Paulo Júlio, evita o quadro! Lançando aqui pelo lado direito, quem recebe é Guilherme Della Torre! Ainda Guilherme, mandou do outro lado pra Elton, vai saber, fez o goleiro! Paulo Júlio, evita o quadro! 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 Tchau, tchau.